Oi, minhas queridas, meus queridos, bom dia! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Gratidão a Deus por cada um de vocês em minha vida, tá? Que Deus abençoe grandemente a todos que têm deixado o like, a todos que estão deixando comentário, principalmente me dando sugestões de peças que querem ver aqui no canal. Uma das sugestões foi gola, tá? Me pediram para estar trazendo uma gola, estar trazendo, tem que corrigir isso também. Eu estou tendo muito comentário de gente me falando para cuidar o português, eu esqueço. Mas é porque ou bem eu estou prestando atenção ao que eu estou fazendo, ou bem cuidar o português. Mas eu vou tentar, tá? Bom, então, esse aqui eu fiz com a mesma cor dos outros. Se você não assistiu os outros vídeos, meninas e meninos, vão lá, vão aqui nos vídeos do canal, tem peças maravilhosas para vocês fazerem agora no inverno, tá? Essa é simplesmente uma gola, mas eu mudei um pouquinho o ponto desse cachecol, tá? Mas eu vou estar mostrando aqui bem devagar para a gente aprender rapidinho, tá bom? Graças a Deus, muitas meninas estão vendendo demais, o que é maravilhoso. É esse o propósito desse canal. Se eu conseguir ajudar uma menina a ganhar um dólar, um real, um euro, já valeu a pena esse canal, tá? Então, vamos lá? Eu vou estar usando a lã grossa de novo. Dessa vez, eu vou estar usando esse amarelo aqui, amarelo torrado, como a gente fala em Portugal, tá bom? Amarelo torrado. Eu vou usar só um novelo, esqueci, não sei porque que eu tô mostrando dois. Só um novelo para fazer essa peça, tá? Sobra bem pouquinho. Essa peça, meninas e meninos, ficou, eu esqueci de medir antes de finalizar ele, mas eu vou dar aqui, ó, mais ou menos. Deixa eu pegar a outra fita. Ela ficou, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, sem puxar, tá? Um metro... Um metro e vinte e cinco, tá bom? Ficou com um metro e vinte e cinco essa peça aqui. Ele pode ser usado assim, ó, né? Só aberto e pode ser usado assim, ó, de cola. Claro que no pescoço fica mais bonito. Outra das recomendações aqui no canal é me pedindo para bater foto com ele no pescoço. Eu vou estar fazendo isso com todos os cachecóis. Só que, infelizmente, eu ainda não tive tempo. Essa semana eu tive de férias, eu cheguei ontem, cansada, morta. E hoje de manhã eu acordei cedo, antes do resto do povo aqui de casa acordar e já corri, fui fazer aquele para estar trazendo aqui para o canal. Então, tá, vamos lá. Nós vamos estar usando só um fio, mas se der tempo, nesse vídeo, se não ficar muito longo, eu vou estar fazendo com dois fios para ver como é que fica também. senão eu vou ter que trazer outro vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou medir mais ou menos, meninas e menino, eu esqueço, mais ou menos uns três metros, tá bom? A gente vai deixar. Eu vou medir aqui um metro, eu faço assim, ó, eu meço aqui um metro, pego aqui e puxo três vezes isso aqui, tá? tá? Então, ó, dois metros e três metros. Me perdoem desde já se não dá para ver tudo na câmera, mas fica difícil. Mais ou menos três metros, tá bom? Deixa eu fazer, deixa eu tentar levantar aqui um pouquinho a câmera, eu sempre esqueço. Aí. Então, tá. Nós vamos começar do mesmo jeito que a gente começou o outro, só que dessa vez só com fio, como eu já falei, né? Então, tá. Para quem já viu os outros vídeos, já sabe como começar, para quem não viu, vou estar fazendo aqui de novo. Eu vou fazer um E aqui, ó. Eu vou entrar por baixo do E e puxar esse fio daqui, que vem do novelo, tá? Fazendo assim, ó, um nó de correr. Um nó ajustável. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse novelo vem com setenta e quatro metros, tá? Cento e quarenta e duas gramas. É número seis aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu esqueci o número, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Outra coisa que eu sempre esqueço. Eu não sou boa para fazer crochê com agulha, eu sou bem honesta. Mas, eu encontrei uma professora no YouTube que é maravilhosa para ensinar. Se você é iniciante, está querendo aprender, procura por Jane Valim aqui no YouTube. Eu vou deixar a descrição do canal dela aqui na descrição do vídeo também. Porque, honestamente, de coração, até hoje, foi a melhor professora de crochê que eu encontrei no YouTube. E olha que eu assisto vídeo em inglês, em espanhol, até russo eu assisto, né? Porque eu não entendo nada de russo, mas eu baixo o som e vamos para frente. E ela é maravilhosa. Gente, pensa numa pessoa maravilhosa para ajudar. Qualquer dúvida que você tem, você manda mensagem para ela e ela te ajuda. Então, eu mandei mensagem para ela e perguntei qual era o text aí e ela me mandou. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Gente, quem não quiser estar escutando eu falar, passa o vídeo para frente, não tem problema. Deixa eu ver aqui, ó. O text é o 909 da Molê. Tá? 909, então, aí no Brasil. Então, tá, eu tenho aqui o meu, o meu, é, laço, o meu primeiro ponto com o nó ajustável, tá? Não aperta. Aqui tenho a ponta de 3 metros, tá? Ó. E aqui tenho o fio que vem do novelo. Eu vou pegar o meu dedo, é... Ah, indicador. Passar por baixo da ponta que vem do fio que vem do novelo. O meu dedão por baixo do fio que vem da ponta, ó, da cauda. E vou fazer isso aqui. Vai ficar com 2 vezes na minha palma da minha mão esquerda. Ó. Lá no outro vídeo, no outro vídeo, eu explico mais devagar, mais pausadamente. Se você ainda não viu, vai lá assistir, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar esse fio, passar por cima do segundo e puxar o terceiro por dentro, tá? Ó, com esses dois dedos. Pega aqui, passa por cima desse e pega esse. Puxa e coloca no seu pulso, tá? De novo. Pega aqui, ó. Segura as duas pontas assim com os dedos. Puxa o primeiro, passa por cima do segundo e pega o terceiro. Dá uma apertada, mas não puxa demais, não aperta demais, que você vai precisar de espaço pra tirar os pontos desse braço, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou tá fazendo aqui, meninas e meninos. É, deixa eu ver, aquele eu acho que eu fiz com 16 pontos, tá? Obviamente, quem quiser ele mais grosso, é só aumentar os pontos agora, tá? Ó. Esse cachecol aqui, esse tipo de cachecol com esse tipo de ponto, meninas e meninos, eu faço em volta de 20 minutos, no máximo 30, tá? Essa cor é muito linda, tá? Normalmente, eu não sou muito de cores, mas eu amei essa daqui. E vamos que vamos. Ó, a ponta que vem, a cauda, ó, ela vai encurtecendo, tá bom? Deixa eu ver quantos que eu já tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, treze. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, vou fazer com vinte. Pra ver como é que fica. Dezenove e vinte. Eu quis trazer um ponto um pouco diferente. Esse aqui é criação minha, tá? O outro não é não, tá? É, eu quis trazer com um ponto um pouco diferente, pra quando vocês forem vendendo, não terem sempre vendendo a mesma coisa, né? Então, bora usar a criatividade e fazer e inovar, tá? Pronto. Agora, eu vou deixar essa ponta pra lá, a cauda. A gente vai precisar de um pouco quando a gente finalizar ele, tá? Pra fechar. Se você quiser o cachecol aberto, é simples. Não une as duas pontas, tá? Você deixa ele aberto. É só finalizar ele e pronto. Coloca um tassel, tem aqui também no canal, como deixar ele aberto, como usar o tassel, tá? E como fazer o tassel. Então, vamos lá. Eu vou tirar... De dois pontos, tá? O primeiro. Primeira vez, a gente tira dois pontos, ó. Um, dois. Eu vou tirar e passar pro outro braço, ó. Segura. A mão que tem os pontos é que segura a linha. Tá? Segura a linha. E vai tirando os pontos. Mas, esta é a diferença dos outros cachecol. Eu tirei dois pontos. Eu vou ter que refazer um ponto, porque senão a gente só tá diminuindo, né? E, então, a gente tem que fazer um ponto entre o meio do trabalho. Eu tenho aqui o meu primeiro. Eu vou pegar a linha, ó. Eu vou passar pra mão esquerda. Presta atenção aqui, que é pra você não esquecer. Eu vou passar pra mão esquerda. Então, eu vou virar essa linha aqui, ó. Que vem do novelo. Virar pra esquerda pra fazer essa laçada aqui. Tá? Ó. O fio tá assim. Eu vou virar ele. Fazer um é. Mas, virando pro lado esquerdo. E coloco no pulso esquerdo. Deixa eu tirar mais lã aqui, porque... Tá difícil trabalhar com a lã apertada. Tá? Ó. Segura de novo com a mão direita. De onde eu vou tirar os pontos. Pega dois pontos. E tira. Essa laçada aqui é que vai pro lado esquerdo. Agora, eu preciso repor um daqueles pontos. Então, eu vou vir aqui. Vira. Faz um é. Tá vendo aqui o é feito? E põe na mão esquerda de novo. Tá? Vamos lá. Tira dois pontos. Ó. Segura o fio. Tira dois pontos. Esse é um ponto. Vem pra cá. Faz. Repõe aquele ponto. Então, vamos lá. Fazer um ponto novo. E colocar aqui no pulso. De novo. Tira dois e coloca no pulso esquerdo. E repõe um ponto. De novo. Vai arrumando aqui os pontos. Tira dois. e coloca na mão esquerda. Vamos repor um ponto, ó. E assim vai. Tira dois. Passa pra mão esquerda. Pro pulso esquerdo. Vai ajustando, tá? E repõe um ponto. Vira a linha pro lado esquerdo. E coloca no braço esquerdo. Tá? De novo. Dois. Coloca no braço esquerdo. Você só vai repor o ponto depois que você já passou os pontos originais. Vira. Repõe o ponto. Segura. Vai deixando largo, tá? Segura com a mão direita. Tira dois pontos. Coloca na mão esquerda. Vamos fazer a laçada pra repor um ponto. Tira dois pontos. Coloca na mão esquerda. Faz uma laçada. Repõe o ponto. E tira dois pontos. Os últimos dois. Ó, tá vendo? Se fica apertado, custa um pouquinho pra tirar. E segura. Nesse momento ele está assim, tá? Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Tá? Agora, sempre começa com dois pontos, tá? Sempre tira os dois primeiros pontos. Então, ó, tira os dois pontos, fiz o próximo, coloca na mão direita. Repõe o ponto. Só que agora é pra mão direita. Então, eu vou virar, ó, o fio assim. Ó, pra direita. Coloca no pulso direito. De novo. Tira dois pontos, coloca no pulso direito. Vira a linha pro lado direito e coloca no pulso direito. Segura. Com a mão esquerda agora, ó. E vamos tirar dois pontos. Coloca no braço direito. E vamos repor um ponto. E assim, vamos fazer até nós termos o tamanho que a gente quer, tá? Se alguém tiver dúvidas, é só me mandar mensagem no Messenger, tá? Eu respondo assim que eu posso. Reponho o ponto. Tira dois pontos. Reponho o ponto. Vai ajustando. Tira dois pontos. Reponho o ponto. Tira dois pontos. Reponho o ponto. E tira o último, tá? Não se preocupa quando fica aqui um um, porque aquele último que a gente repôs é o par desse aqui. Agora, na próxima volta. Ó, vai ajustando. Ficando assim, ó. Tá? Depois, quando eu terminar ele, eu vou voltar aqui pra vocês verem como que fica aberto. Eu já volto com vocês. Eu já estou na metade do meu cachecol, ó, da minha gola. Eu vim aqui mostrar como fica diferente esse ponto, tá? Ó. É muito bonito também. Eu amo fazer esse tipo de trabalho. Eu já volto com vocês pra finalizar, tá bom? Bom, meninas, eu tô aqui, ó, com dezesseis voltas. Antes que eu esqueça, se esse vídeo ficar muito longo e cortar, eu vou deixar aqui na descrição do link a finalização dele. Mas eu já tô terminando, ó. Agora, nós vamos tirar os pontos daqui, normal, pra esse braço aqui e vamos finalizar. Vamos tirar dois. Colocamos aqui. Agora, nós não vamos repor pontos, tá? Tiro mais dois. Colocamos no outro braço. Deixa cair essa ponta aqui, ó, que vem do novelo. Pega seu primeiro ponto, passa em cima do segundo e deixa cair. Vai puxando, ó, o fio que vem do novelo. De novo, pega dois, passa por dentro, por cima do fio que vem do novelo, passa pro seu braço direito. Pega o primeiro, ajusta aqui um pouquinho, tá, amiga? Pega, agora você deixa cair a ponta, pega o primeiro ponto, passa em cima do segundo. Deixa eu ver onde é que tá ela, tá aqui. E vai ajustando o fio que vem do novelo. De novo, vamos no esquerdo, tira dois pontos. Passa pro pulso direito, vai ajustando. Pega o primeiro ponto, passa em cima do segundo e deixa cair. Vai apertando a ponta que vem do novelo, mas não aperta demais, tá, amiga? E assim, até você chegar no último. E eu já tô terminando aqui, ó. A ponta do cachecol que nós começamos sempre fica mais larga que a ponta que a gente finaliza, tá? Então, a gente sempre tem que dar uma apertada, não sempre, mas quase sempre, tem que dar uma apertada nessa ponta daqui, ó. Tá? Agora, vem aqui, ó, minha tesoura tá aqui. Vou cortar aqui, ó, a ponta que veio do cachecol, do novelo. E eu vou passar por cima dessa última, desse último ponto aqui, por cima, por dentro, tá? Perdão. Ó. Arruma aqui. Deixa eu ver onde que tá vindo esse ponto. Aqui. Tá bom? E assim fica pronto o nosso cachecol. Quem quiser fazer mais grosso, é só aumentar os pontos. Eu fiz com, deixa eu ver aqui, vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis voltas, tá? Dezesseis voltas que eu fiz de pontos. Mas, como eu falei, é, depende da sua altura. E eu vou corrigir outra coisa também. No início eu falei que é três metros pra cauda. Não precisa isso tudo, não. Pode deixar só dois metros, porque tem bastante aqui, não precisava. Tá bom? Agora, nós vamos juntar as duas laterais. Tá? Junta as duas laterais. Assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo como essa lateral aqui é bem mais larga que essa aqui que a gente acabou de finalizar, tá? Você junta as duas laterais. Arruma ele. Aqui vai ser difícil eu mostrar pra vocês. Mas nós tentamos. O que é que eu faço? Eu faço assim, ó, eu passo essa ponta, a cauda, eu passo por dentro desses fios aqui, ó, desses pontos. E eu dou uma apertada nele, pra ele ficar mais ou menos do tamanho daquela que a gente acabou de finalizar agora. Hum, eu vou passando por dentro aqui, ó, pra dar uma apertada, que aí ele já minga mais. Ô, gente. Vai passando. Por dentro dos pontos, por dentro do nó, não importa não, tá? Porque esse aqui vai sumir tudo, vai ficar escondido. E aqui, eu vou vir aqui na ponta. Sem direita, tá? Pra ver onde é que fica realmente a ponta, ó, tá? E cheguei na ponta, tá? Agora, ó, eu puxo e vou mingando esse lado daqui. Ó, pra ele ficar mais ou menos da mesma largura do outro lado que a gente acabou de finalizar. Agora, eu pego essa ponta e essa ponta e vou unir, tá? Com muita paciência, tá, meninas? É porque eu tô gravando, eu fico nervosa que esse trem vai cortar de novo. Ó. Pega as duas pontas e vai juntando com muito carinho. Ah, deixa eu mostrar outro negócio aqui pra vocês. Antes de juntar as pontas, tá? Esqueci. Eu gosto de coisas diferentes. Então, o que é que eu faço? O que é que eu fiz? Se vocês repararem nesse aqui, ele tá enrolado, tá? Porque quando eu for usar ele, se eu quiser usar ele aberto, sem ser engola, ele vai fazer isso daqui, ó. Na minha frente. E eu gosto. É diferente. Se eu, quando eu for usar ele como engola, ó, ele fica enroladinho. Fica lindo. Então, o que é que a gente faz? Antes de você juntar, unir as duas laterais, você vem e você dá umas enroladas nele, assim, ó. Tá? Ô, gente. Aí. Você enrola ele assim, ó. Não precisa ser muito. Endireita ele, tá? Que esses fios não podem ficar assim. Tem que ficar direitinho. E vai enrolando. Enrolou, você vai pegar as duas laterais. Pode enrolar muito, pode enrolar pouco, é do seu gosto, tá, amiga? E amigo. Agora sim. Você pega as duas laterais e nós vamos costurar passando essa ponta, ó. Por dentro. E juntando as duas, ó. Não tem ciência nenhuma, é só lá. Ver onde é que tá a ponta dessa lateral aqui. E vamos juntando, ó. Com muita calma, paciência, carinho e amor. O trabalho dá certo. 28 minutos. Eita, benção. E aqui a última ponta. Se você quiser, passa de novo pro outro lado. Eu não acho necessário, tá? E agora, faço o quê? Eu vou cortar aqui, ó. Um pedaço. Eu vou desfiar essa lã. E separar os fios. Um fio puxo pro lado, o outro pro outro. E vou dar dois nós cegos, ó. Um. E outro. Sua gola tá pronta, tá, amiga? E amigo. Agora nós vamos arrumar ela certinho, ó. Endireita todos esses pontos antes de você fechar. Ó. Isso aqui tem que ser tudo. Ó, isso aqui é a ponta. Já pode tirar aqui. Eu vou deixar um pouquinho grande, porque eu vou arrematar depois. Deixa eu arrumar aqui. E ele fica assim, ó. Viradinho. Quando você vai colocar no pescoço, você estica ele, tá? Quando você vai colocar no pescoço, ele fica assim. Tá bom? Bom, meninas, é só mais uma ideia pra vocês. E, meninos, é só mais uma ideia pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo que é feito de coração. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe sua família e proteja grandemente vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.